O que você acha do cara que ele quer criar o filho dele como homem? Acho que o Negão falou isso no podcast dele. Cara, eu vou criar meu filho para esse homem, porque enquanto ele está em casa, eu tenho um poder familiar e é isso que eu vou fazer. Mas ao mesmo tempo tem a situação de que a criança, ela nasceu no corpo que ela não se identifica. Como que você entende essa situação? Porque assim, eu acho que você ignorar, criar ela para ser uma coisa que ela não é complicada ao mesmo tempo, mas você também aceitar que ela mude de sexo é demais. Qual que é o caminho do meio? Qual que entendeu? Vamos lá. Primeira coisa que é o seguinte, você vai falar, existem pessoas que nasceram trans e elas descobriram isso muito rápido? Existe, existe, existe. Eu conheço uma pessoa trans, conheço um homem trans, que ele falou, cara, eu sabia que eu era homem, sei lá, desde os 7 anos de idade. Conheço os dois casos. Beleza. E o que tem que ser feito? A pessoa tem que ser respeitada e tem que ter todo o suporte psicológico, isso não é uma coisa fácil. Agora é uma questão estatística. Qual é a chance de uma criança que é por natureza um ser experimentador, criança é da terra para ela comer? Cara, eu lembro quando eu era criança, eu não conseguia entender como a massinha, ela tinha um cheirinho gostoso e você põe na boca e ela tinha um gosto salgado. Eu experimentei massinha várias vezes. Eu já tomei detergente. Detergente, cara, passa identitande. Eu queria comer a passa identitande, tá ligado? Criança é experimentadora. Estatisticamente, uma criança que é, como eu falei, um ser naturalmente experimentador e pode ser uma criança homossexual, pode ser uma criança com algum tipo de... Eu não quero chamar... Mas assim, com alguma diferença inata da sua sexualidade, qual a chance dessa criança ser realmente uma criança trans? É absolutamente pequena. E os dados dos países mais avançados, que são Suécia e Inglaterra, que mais avançaram com essa agenda de ações afirmativas de transição de gênero, mostram que 90% de todas as crianças que tiveram ações afirmativas antes da puberdade, depois da puberdade, se arrependeram. Sejam elas quais forem, sejam elas a cirurgia, que é o caso mais grave de todos, seja ela a transição hormonal, que é gravíssima, seja ela o atraso da puberdade, que é menos grave, mas ainda é grave, inclusive causa problemas ósseos, causa outros problemas de saúde, seja a própria transição social, que é basicamente o seguinte, ah, meu filho tem 7 anos, ele diz que ele é uma menina, então eu vou começar a chamá-lo por um nome feminino, vou começar a vesti-lo como uma mulher. Isso causa efeitos psicológicos danosos depois da puberdade, na maioria das crianças. Então, eu não estou negando a existência do caso, só que estatisticamente é muito pequeno, então você não pode correr o risco de causar danos à maioria, à norma, por conta da exceção. Em larga escala, né? E tem um detalhe também da influência que você falou, dessa questão da influência, né? Tipo, a criança também, do mesmo jeito que ela gosta de experimentar, ela também é facilmente influenciável, principalmente por aquelas pessoas que ela tem como referencial. Eu sei que o Jordan Peterson fez uma análise da frase, da frase que inclusive parte de uma das diretoras da Disney, que fala que agora ela tem, no caso, duas filhas. É maravilhoso esse vídeo, entendeu? E aí ele coloca a estatística, sendo que para uma criança ter justamente o, digamos, se considerar e ser realmente trans, é uma entre 35 mil. E para duas serem justamente, sabe, irmãs, no mesmo lar e etc, aquilo ali é quase um para um milhão, entendeu? Então assim, não tem como a mulher vir dizer que não está influenciando as crianças, ela está influenciando os filhos. Cara, exatamente, é exatamente isso. É exatamente isso. E é por isso que eu acho que, não, não pode ter. Ah, não pode ter drag queen desenho? Não, não pode. Ah, não pode ter desenho com personagem neutro? Não, não pode. Ah, mas então você é um reaça. Então eu sou um reaça, cara. Assim, eu sou um analista de dados. Os dados dizem que você não pode fazer isso. Você não pode tratar a exceção como regra. Isso não significa, e aí que tá, porque qual que é a contra-argumentação? Ah, você não quer deixar, você não quer... Você quer bloquear homossexuais, mais ou menos isso. Você quer bloquear o direito dessa pessoa a existir? Não! Eu não quero matar essa pessoa, eu não quero que essa pessoa deixe de ser o que ela é. Eu só não quero que a maioria seja danificada mentalmente por conta de uma exceção.